O governo de Minas, por meio da Secretaria Estadual de Educação, está com inscrições abertas para interessados em fazer parte do quadro das carreiras do administrativo e do magistério. Do dia 15 de maio até o dia 21, também deste mês de maio, estão abertas as inscrições para contratação com vocação extemporânea para a rede estadual de ensino. É com esse assunto que eu vou conversar com a Renata Leles, ela é diretora de pessoal da Superintendência Regional de Ensino de Januário. Renata, qual o objetivo desse período de contratação, convocação na rede estadual? A Secretaria de Estado e Educação, já vislumbrando o período eleitoral, ela vai abrir esse período de contratação e de convocação extemporânea, porque todo mundo que quiser participar desse processo na rede estadual de ensino vai ter que estar inscrito, porque não vai poder se candidatar a essas vagas quem não está inscrito. Agora, quem está inscrito já no ano passado pela resolução 49-20 e 49-19 não precisa realizar nenhuma inscrição, até porque se o seu CPF já está na rede, lá no banco de dados da Prodeng, você nem vai conseguir fazer a inscrição. Mas quem não se inscreveu, essa inscrição extemporânea, para quem não se inscreveu no ano passado, vai poder se inscrever esse ano. Então, vamos falar um pouquinho, quem é esse público, quem pode se inscrever? Para a convocação, pode se inscrever os especialistas, os professores da educação e para o quadro administrativo também, para a TB, a SB, para fonoaudiólogo, para a terapeuta. Essas pessoas poderão se inscrever nesse momento. E onde se inscreve? Tem um site, o CAGEP.gov.br, pode entrar lá, procurar no Google, o CAGEP, que aí você vai fazer a sua inscrição para a convocação, que é do quadro magistério, e para a contratação, que é do quadro administrativo. Daquilo que nós falamos aqui no início, nesses prazos, somente de 15 a 21, então? O prazo para essa inscrição extemporânea é de 15 de maio a 21 de maio. E o resultado dessa classificação vai sair em 10 de junho. Então, mês que vem vai sair essa publicação. Lembrando, Pablo, que os concursados também vão ter prioridade nessas duas resoluções. O concursado que prestou concurso em 2023, pelo edital 03, vão ter prioridade nessa classificação nova. Então, o concurso de 2017 encerrou, inspirou o concurso de 2017 agora em abril. E agora, a partir dessa nova resolução, os candidatos que passaram no concurso de 2023, ou então os classificados, já estarão nessa nova relação, nessa nova inscrição extemporânea. Com relação à documentação, para inscrição é necessário agora ou só posteriormente? Não, você vai informar os seus dados no CAGEP e quando ocorrer a convocação e contratação, é que você vai precisar comprovar o que você se inscreveu. Renato, muito obrigado pela entrevista. Informação importante para você que quer ser inserido, você que quer atuar, você que precisa, ou tem algum histórico relacionado à educação, aproveita esse prazo de 15 a 21 de maio, dentro dessas inscrições da convocação, contratação extemporânea. Outras informações no imprensa, arroba educacão.mg.gov.br